Os sul-coreanos acompanham nesta quinta-feira as notícias sobre dois novos disparos de mísseis de curto alcance pela Coreia do Norte. Segundo fontes da Coreia do Sul e dos Estados Unidos, os mísseis caíram no mar do Japão. Um dos dispositivos lançados voou mais de 430 quilômetros, enquanto o outro percorreu 690. O Escritório Nacional de Segurança da Presidência Sul-coreana afirmou que os dois mísseis foram analisados e são dois novos tipos de mísseis balísticos de curto alcance. O órgão expressou em um comunicado sua grande preocupação pelas últimas ações de Pyongyang e alertou que elas não contribuem para os esforços de rebaixar as tensões na Península Coreana. Ainda não está claro se o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, supervisionou os lançamentos. O ministro japonês da Defesa, Takeshi Waiya, classificou os disparos como extremamente lamentáveis. Coreana. Ainda não está claro se o líder da Coreia do Norte com as passadas, não está claro.